E aqui vou eu pra mais um vídeo, neste quintal aqui que mais parece uma floresta, cheia de muitas plantas. Estamos aí quase no final do inverno, né? Mas aqui o meu quintal é abençoado, cheio de plantas o ano inteiro. Graças a Deus choveu bastante agora, parte da manhã. E o tempo ainda está aí, ó, chuvoso. Que maravilha, que benção, né? As orquídeas, trepadeiras, plantas. Sempre tem novidade aqui no jardim. A natureza aí é maravilhosa. Olha que linda essa capleia. Sempre brumelhas florescendo aqui no meu quintal também. A natureza aí é espetacular. Aqui eu tenho esse musgo espanhol. Aqui em casa tem bastante dele, né? Que eu gosto de tê-los. Pra dar umidade aqui nas plantas também, né? Então quando eles estão mais esverdeados é que a umidade tá boa. Quando fica mais cinza é porque o ar tá bem seco. Mostrando aí as minhas plantas, pendentes, né? A natureza aí é maravilhosa. Espero que você que está vindo aí, passando aí pela primeira vez, eu sempre venho, goste aí do vídeo. E mais uma vez também agradeço aí, muito obrigado pela sua visita aí ao canal, tá bom? Sem a sua presença aí, é impossível, né? Então muito obrigada aí pela visita. Muito obrigada a você que sempre vem também. Samambaias aqui no quintal, pendentes, a trepadeira e a natureza é divina, divina, divina. Meu quintal aí é cheio de plantas, tem bastante. Quando chove elas ficam bem bonitas, né? Porque aqui venta muito e o ar muito seco. Então quando dá uma chuvada é que elas ficam bonitas. Por mais que a gente jogue uma aguinha, não é a mesma coisa, né? A chuva, ela limpa, ela fica muito bonita. As micro-orquídeas também, tem algumas já florescendo toda época. É, cada uma abre no mês, né? Na época. Essa aqui é a Leptotes. Muito bonita. Aqui em cima também abriu outra também. Tá meio escuro, não dá pra ver. Obrigada a você que assiste o vídeo aí, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Olha os camarões aí. Choveu, então eles estão descidos pra baixo aí, né? Meio pendente pra baixo. Depois brumelha. Não tem nada melhor do que a chuva. Não esqueça aí de deixar o seu like, tá bom? Seu joinha é muito importante. Se não é inscrito, inscreva no canal se gostou do vídeo. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. 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 Cactos, bromélias, cano de PVC que eu planto a suculenta. Léo Meles. E obrigada aí pelo seu carinho de estar aí no canal. Eu agradeço aí a visita. Não esqueça aí de deixar o seu like, tá bom? Muito obrigada aí pela visita. Um abraço e fique com Deus.